O Poder Público investiu R$ 517.131,37 na revitalização da Estação Cultura Editor José Olímpio Pereira Filho, que será inaugurada no próximo domingo. Veja a matéria. Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convidando a população para esse momento de alegria, né? Quando o prefeito Juninho Gaspar entrega mais uma obra importante, no caso aqui, a completa revitalização da Estação Ferroviária, né? Agora Estação Cultura, que é denominada Editor José Olímpio Pereira Filho. E ficou muito interessante, né? Todo o prédio revitalizado, não só a parte de pintura externa, mas os espaços, né? Agora nós teremos aqui a biblioteca, o Museu Histórico e Pedagógico Dr. Washington Luiz, a Galeria com Silva Naife, o Memorial dos Caiapós, que agora faz parte do acervo da Prefeitura, doado pela família. Teremos o espaço coletivo para apresentações, ensaios. Teremos a Galeria Gazo, né? Enfim, um espaço muito interessante, que a população vai poder verificar como ficou agora, nesse final de semana, a inauguração é neste domingo, às 18 horas. É um dos imóveis aí, né? Que a gente pode dizer que foi modernizado, mas permanece com aquele estilo antigo, mesmo que remete lá aos imóveis lá de trás, né, Zé Paulo? É uma coisa gostosa de se ver, né? Exatamente. Inclusive, para a realização dessa melhoria, teve todo o cuidado em permanecer a estrutura como ela era originalmente. Por exemplo, até o banheiro da parte externa, que existia no projeto original, foi recomposto. É um prédio pequeno, né, em separado aqui, que tinha deixado de ser banheiro, mas na construção original era banheiro. Então, voltou a ser um banheiro externo para as atividades que vão acontecer aqui, tem mais um banheiro de apoio, né? Então, é interessante verificar como ficou, como era o prédio antigamente, porque ele foi restaurado para isso, para remeter a essa época, né? E, além de tudo, nós teremos, nesse momento de entrega, várias ações culturais. Teremos feira de artes e artesanato aqui, o pessoal da Praça de Alimentação, que acompanha as feiras. Teremos apresentações, o coral Pingos de Luz, o coral do Casi. Teremos mais apresentações de palco, inclusive o balé da Nuap, a Regiane Bentasoli, que vem fazer uma apresentação também. Enfim, vários artistas locais aproveitando esse momento e aceitando o convite da Secretaria de Cultura e Turismo, né, para esse momento especial para a nossa comunidade como um todo, né, receber o espaço que é o espaço cultural revitalizado. Tudo isso vai acontecer em que dia e a partir de que horário? É, neste domingo, a partir das 18 horas, tem o momento solene com a inauguração. E, na sequência, após o corte da fita, né, para o pessoal conhecer como ficou aqui a Estação Cultura. E as apresentações já têm início na sequência. Então, o convite vem a partir das 18 horas, fique com a sua família aqui para conhecer não só o prédio, como ficou, com as instalações, né, toda a galeria de artes que nós temos aqui hoje, mas também a feira e as apresentações dos nossos artistas. Todos estão convidados. Inclusive, a Galeria Consilva ocupa, vai ocupar, nesse primeiro momento, grande parte do Museu Washington Luiz, o espaço do museu. A ideia é recompor o museu de forma gradativa. Grande parte das peças estão guardadas na reserva técnica. Então, é uma grande galeria de arte. E o professor Leandro Siena, que é o curador dessa exposição, estará aqui junto com a Alessandra Baltazar, explicando, né, esse contexto e, claro, com a pessoa que doou as telas, né, da galeria, que é a própria Conceição, que é a Consilva, a nossa artista local. Que legal. Bom, nós não podemos deixar de citar aqui que o espaço vai ser palco aí de duas grandes festas que estão por vir, né, Zé Paulo? Exatamente. A intenção da administração foi marcar próximo, né? Então, entrega o prédio revitalizado com os espaços apropriados para receber a população e os turistas, que é um prédio que vai ter agora um fluxo de turismo maior. E já na semana seguinte, nós temos o Dia do Roque, no dia 15 de junho, né, inclusive com a expectativa de um grande público da cidade, de toda a nossa região. E no dia 22 de junho, o Arraiar de São João. Os dois eventos, tanto o Dia do Roque quanto o Arraiar, na sua terceira edição. Um evento que foi criado nessa gestão, né, que vem crescendo a cada ano. Então, esse ano eu tenho certeza que o espaço aqui vai ficar pequeno, né, para o público que nós esperamos, tanto para o Roque quanto para o Arraiar de São João, na sua terceira edição. Muito legal. Então, agora, neste domingo, às seis horas, todo mundo presente aqui. Todo mundo presente. O nosso convite aí para o pessoal que gosta das questões culturais e quem ainda não tem acesso, né? Muitas pessoas falam, ah, eu não vou, eu nunca fui, né? Gente, é interessante. Quem vem pela primeira vez, com certeza, vai trazer os seus filhos, a sua família para conhecer parte da história que se conta aqui nesse prédio.